Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Pamela Magalhães e é um prazer enorme ter vocês aqui comigo novamente. A partir de hoje esse canal vai ter várias novidades porque pra algumas pessoas que sabem, eu me mudei de uma casa pra um apartamento. Hoje atualmente estou nesse apartamento, eu vou mostrar pra vocês o tour pelo apartamento vazio. Foi de quando eu vim pra cá e trouxe poucas coisas só de carro antes da mudança, tá bom? Então, pra quem já assistiu o tour, que é o canal da minha mãe, a Viviane Magalhães, que mostrou lá pra vocês, vocês já tiveram ideias de algumas coisas, só que mais pra frente vai ter outras novidades. E pra quem não assistiu ainda, eu vou repetir o vídeo aqui, mostrando pra vocês algumas ideias do que eu quero fazer, do que eu pretendo fazer, pra vocês verem o antes e o depois. Eu espero que vocês gostem muito, eu vendi praticamente tudo, então eu tenho que comprar tudo novamente. Então, essa evolução vocês vão acompanhar comigo de novos móveis, de decoração, de loucura. Eu espero que vocês gostem muito, tá bom? Um beijo e bem comigo. Seja bem-vindos. Esse aqui é a entrada e eu ainda tenho que limpar a porta e fazer alguns reajustes. Essa é a sala, um espaço bem amplo e que eu fiquei apaixonada pelo piso, que dá uma facilidade enorme em limpar. As paredes encontram-se bem sujas, então todo esse processo de decoração e reajustes, vocês vão assistir aqui nos próximos vídeos. Eu já tenho algumas ideias que eu pretendo fazer nessa parede. O bacana é que a cozinha é bem ampla e a claridade já vem toda pra sala. Já vou mostrar lá em breve. Deixem aqui nos comentários algumas dicas pra me ajudar. Aqui embaixo desse pendente, eu planejo colocar uma mesa de quatro cadeiras e talvez com um quadro bem grande nessa parede. E estou ainda analisando sobre o sofá. Do lado de cá, essa parede que dá pro corredor aonde o André está passando, eu pretendo fechar sem fazer obra, porém de uma forma decorativa bem legal. O que eu adorei foi ter esse porcelanato no chão da cozinha. Olha só o brilho maravilhoso. Também os antigos moradores já deixaram armários que já me poupou bastante nessa questão. São bem grandes com espaços bem divididos. A única dificuldade é que são bem altos, sabe? Mas nada que uma escadinha não resolva. A pia é enorme e não tem coisa melhor pra nós dona de casa. Já ali no final é a lavanderia e essa janela que traz toda a claridade pra esse ambiente. Tem pastilhas em cores sortidas em toda a parede da pia se estendendo até o balcão. Já nessa área embaixo da pia, eu pretendo futuramente colocar portas de vidro fechando esses dois espaços. Assim como utilizar essas partes como armários. As gavetas da cozinha são bem espaçosas, sabe? Dá pra colocar bastantes talheres. E esse espaço é ideal para os meus eletrodomésticos. Toda a organização que eu fizer, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então inscreva-se no canal pra não perder nenhum vídeo. Aqui eu tenho que decidir sobre o forninho e o microondas. Todas as partes de cima são basculhantes e estão bem conservadas. São bastante divisórias e como eu tenho muita coisa de cozinha, já fico mais aliviada em não deixar exposto e deixar mais organizado. O André vai abrir aqui pra vocês verem melhor o outro lado do armário, como é bem espaçoso. Repare que é necessário assim uma escada pra eu usar e subir em todas as partes. E eles são bem fundos também. Nos próximos vídeos eu vou mostrar eu organizando. Se vocês tiverem dicas pra me mandar, pode deixar aqui nos comentários que eu aceito. Esse armário, os antigos moradores colocaram, porém não é planejado. Então eu pretendo fechar essa parte com blindex preto e pensar se vou utilizá-los aqui ou não. A lavanderia tem um espaço bem menor, porém o necessário para a máquina de lavar e o armário suspenso. Esse murinho que dá essa divisão, eu pensei em colocar um vidro leitoso. Assim tira a visão de roupa pendurada e evita toda a gordura nessa área. Ali é o corredor que passa pros quartos e pro banheiro. E o André tá ali aproveitando pra descansar. Pra quem não sabe, ele é meu padrasto e sempre tá me ajudando em tudo. Dá um tchauzinho aí pro pessoal. Da cozinha, essa é a visão da sala que nós temos. O porcelanato aqui está manchado, infelizmente provável que seja por dentro. Na sala já tem um ventilador de teto, só que devido a altura eu vou ter que tirar. Esse pendente, aonde está centralizado, eu pretendo pôr a mesa de jantar. Bem aqui, que vai ficar uma iluminação bem legal. E aonde o André está, eu pensei em colocar o rec. Assim ficando a TV de frente para todos os ângulos. Eu consigo ver da cozinha, da sala, da porta. Vai ficar bem legal. Aqui no corredor, já tem algumas coisas que usamos para limpeza do apartamento. Como nós viemos antes pra poder adiantar, eu já deixei essa baguncinha aqui nesse canto. Essa parede é o que eu pretendo fechar. Essa abertura para utilizar essa parte como escritório aqui, sabe? Então eu aproveito a parede de lá e a parede do lado de cá. O chão daqui também é laminado. E ali já é o banheiro e o outro quarto. Esse quarto bate uma ventilação ótima. Ali já tem umas bolsas que veio no carro antes da mudança, por isso também está essa baguncinha aqui. Esse piso não é vinílico e sim laminado, que precisa de um pouco mais de cuidado por ser mais frágil. Tem uma janela que mantém uma ótima claridade e é um quarto bem grande, porém talvez eu escolha o outro. Esse é o banheiro. Ele não é tão grande, porém é mil vezes mais dividido do que o anterior. Já que tem blindex, também facilita muito. E tem essa pia já com gabinete. Aí falta só eu colocar o armário de cima com o espelho, sabe? Aí saindo aqui do banheiro, já é o primeiro quarto, que é o que nós escolhemos. Já esse segundo, temos outros planos. Será do Miguel e o meu escritório. Esse quarto também preciso pintar e revisar algumas pendências. Teremos que fazer esses reajustes já morando. Por quê? Eu tinha um prazo para sair da outra casa e também demorou a liberar a chave. Esse quarto aqui é meio diagonal e tem um janelão maior com uma visão para as vizinhanças da rua de trás. A claridade também é ótima e bem fresquinho. Nesse quarto, a porta é sanfonada. Não me incomodou muito, não. O problema é que tem ar-condicionado que deve fugir o ar pela porta. Nesse quarto, está sem iluminação. Também tem essa infiltração para verificar, além dessa rachadura gigante de ponta a ponta dessa parede. E eu preciso resolver tudo isso antes que os móveis novos cheguem. Porque como eu já vendi tudo, nós precisaremos comprar tudo novamente. Todas as transformações eu vou fazer e mostrar aqui para vocês em primeira mão. As compras dos móveis, dicas e tudo que eu puder, eu vou compartilhar aqui no canal e lá no meu Instagram. Eu adorei esse apartamento. Além de não querer morar muito em um, porque eu sou acostumada com casa, espaço, churrasco, festa. Adoro uma festinha. Mas não tem mais jeito. Agora eu vim para cá e o ideal é ser feliz. Agora só estou esperando a mudança chegar para organizar tudo por aqui. Já limpamos para adiantar algumas coisas. E está aqui eu, minha mãe, meu irmão, o André e meu esposo estão aqui me ajudando para poder organizar isso tudo mais rápido. E por último, eu vou mostrar para vocês o corredor e como ele é bem limpinho e aparentemente silencioso. Me facilitando nas gravações. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer meus vizinhos, mas pretendo conhecê-los em breve. Eu percebi que em todos os andares contém grades para uma segurança melhor. E o meu é o último, que evita das pessoas ficarem passando na porta. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, aguardando a mudança, porque meus familiares estão aqui para me ajudar, porque tem muita coisa ainda para fazer. E é isso. Assistem os próximos vídeos, as próximas novidades, beijocas, ótima semana para vocês e tchau!